Na escola da minha filha eles não dão nota na segunda série, eles só começam a dar nota a partir da terceira série, tá ligado? Eles só dão nota a partir da terceira série, porque agora minha filha tá saindo agora da segunda série, né? E aí, como é que funciona, né? Eles te dão uma folha e aí tem assim cada uma das coisas que eles falam. Não é assim, não é português, matemática, não é assim. É tipo assim, tem matemática, mas dentro de matemática tem várias coisas. Ah, sei lá, facilidade de entendimento, replicação do não sei o que. É bem mais aprofundado, eu até achei mais interessante, tá ligado? Eu até achei mais interessante desse formato, mas a partir do ano que vem ela começa a receber nota, né? De 0 a 10 ou de 0 a 100, não sei como é que vai ser, mas vai ter nota, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança no caso, pequeno nunca fui, né cara? Mas quando eu era criança, as notas, assim, a pior coisa que uma criança podia fazer era repetir de ano, cara. Era assim, era o maior medo, era o maior medo de todas as crianças, dos primos, dos vizinhos, dos amigos. Era o maior medo que uma criança podia ter era existir a possibilidade de tu perder o ano, cara. Cara, era um bagulho, assim, completamente absurdo, tá ligado? E hoje não, né cara? Hoje todo mundo passa automático, hoje todo mundo é feliz, todo mundo é igual, né? Todo mundo aprende as mesmas coisas, né? E eu tava conversando com a mãe de um amigo meu, né? Tava com o pai, com a mãe, né? Tava conversando sobre isso. E a mãe comentou que o menino descobriu, né? Um dos meninos descobriu que ele... A live tá travando um pouco. É o YouTube, tá? Não é a minha internet aqui. Mas o menino descobriu que ele não precisava mais tirar nota 6, 7, sei lá, qual que é a média da escola. Ele não precisava mais tirar nota X ou Y pra passar de ano. Cara, o guri não fez mais nada. Ele ficou... Ele falhou, ele literalmente falhou em todas as matérias. Ela falou assim, ele conseguiu uma coisa quase impossível. Tanto que foi acionado psicólogo, foi acionado o pessoal da escola, foi acionado os pais. Foi acionado todo mundo que eles podiam acionar, tá ligado? Pra ver o que tinha de errado com a criança. E aí chegaram lá com a entrevista, fizeram uma entrevista lá com os pais, psicólogo, conselho tutelar, polícia, ministro do STF. Chamaram todo mundo. Cara, uma criança pequena, acho que 9 anos, acho. 8 pra 9 anos, sei lá. E chegaram e falaram assim, pô, né? Como é que tá a aula? Tá legal. Como é que tá a aula? Tô bem. Como é que tá não sei o que lá? Tô super feliz. Não poderia estar mais feliz na escola. E isso aconteceu na metade do ano. Ele descobriu na metade do ano que se ele fizesse as coisas ou se ele não fizesse nada, ele ia passar de ano igual. Então ele era um aluno ali que tinha algumas dificuldades em algumas matérias, como acho que português, se não me engano, inglês. Tinha dificuldades, mas ele tava lá. Tava estudando, tava batalhando. E aí, tava lá psicólogo, escola, orientador, pai, mãe, tio, sobrinho, STF, tava todo mundo lá. E aí, pediram pra ele vir cá. E aí, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Não, essas notas tão horríveis. Chega a prova, ele assina o nome, arrisca qualquer coisa, faz a prova em 5 minutos e corre pro pátio pra jogar futebol, pra fazer alguma outra coisa, pra brincar, pra correr e tudo mais. E aí, o que aconteceu? E a criança chegou e falou, ué, eu vou reprovar? Eu vou reprovar de ano? De todo mundo, não é questão de reprovar, tu tem que aprender e não sei o que. Eu vou reprovar de ano? Uma criança, uma criança, irmão, tem 8 pra 9 anos. Da idade da minha filha. E ele falou, eu vou reprovar? Daí ele disse, não, mas veja bem, não é questão de reprovar, você tem que saber, papapá, tá, 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 tá. Daí ele falou, não, eu não vou fazer mais nada, eu vou passar de ano igual. Ela disse, não, mas vê aí, o teu irmão, o teu irmão tá tirando nota 9, teu irmão tá tirando nota 10, teu irmão tá se puxando, não sei o que lá, tipo, queria colocar assim, ah, não, mas vai perder pro teu irmão? Você vai perder pro teu irmão, cara? Pô, teu irmão tá metendo ficha, não sei o que lá. E ele, não, ele literalmente falou isso. Os pais dele ficaram puto da vida. Eu não faço mais nada na escola. Nada, zero. Eu não vou fazer mais nada. Porque eu vou ser aprovado igual. E aí, agora? E agora os pais estão correndo atrás. De oferecer prêmios, oferecer premiação. Se passar na escola, ganha um Playstation. Se passar na escola, ganha uma bicicleta. Se tirar 9 e 10, ganha não sei o que lá. A minha premiação, quando eu era criança, era não apanhar. Era não apanhar e não ser taxado como um retardado mental perante toda a família. Porque na minha família tinha, tinha um primo ou outro ali que reprovava de ano. Sacou? E quando chegava final de ano ali, cara, todo mundo dando risada. Cara, era um trauma. Era um trauma assim que tu, cara, no outro ano tu começava assim, tu parecia o Albert Einstein, tá ligado? Tu comia um livro, literalmente, tá ligado? Por semana, pra não cair nesse negócio. E aí, chegou os pais e falaram assim, E aí, como é que vocês estimulam os filhos de vocês? Porque o nosso filho já falou, Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Ele falou, pô, em casa, pô, eu sempre tô lendo. Minha esposa tá lendo. A gente sempre lê. A gente sempre conversa com as crianças. Eles fazem o dever de casa. Então, todo dia, ó, chegou em casa. Chegou em casa, toma banho, come. Dever de casa. Aí, eu ajudo, ou a minha esposa ajuda. Alguém ajuda pra fazer o dever de casa. Ver se entendeu. Até no dever de casa. Até é interessante tu verificar o dever de casa dos teus filhos. Porque tu vê se a criança tá aprendendo ou não. Tá ligado? Porque se tá muita dificuldade X e Z coisas, Tu vê que não tá indo. Tem algum problema ali. Tu já consegue detectar em casa. Esse problema é que tu mesmo já consegue fazer os negócios. Entendeu? E aí, eles falaram, Cara, não tem como a gente... Eu vou fazer o quê? Eu vou bater na criança? Eu vou prometer que ela não vai ganhar um Playstation 5 no Natal? Tá ligado? Que a pai de chamarem o conselho tutelar, Dos pais perderem a guarda das crianças ainda? Então, tipo assim, A gente tem um sistema hoje de educação, De educação não, Mas um sistema de ensino. Não gosto de chamar de educação. Educação a gente tem em casa. Educação, quem nos cria, Passa a educação pra gente. Mas a gente tem um esquema de ensino hoje no Brasil, Onde a gente tá formando um bando de retardados mentais. Tem um bando de retardados mentais Entrando no mercado de trabalho sem saber o mínimo do mínimo. É por isso que a gente tem hoje Um bando de idiotas, Um bando de retardados mentais. Literalmente, retardados mentais. É um retardado mental mesmo. Não é uma questão, Não tô fazendo uma figura de linguagem, Tô fazendo um retardado mental. Uma pessoa que não sabe fazer a regra de treza, Uma pessoa que não sabe medir nada, Uma pessoa que não sabe fazer nada. Entendeu? Essas pessoas estão entrando na faculdade. Daí entra na faculdade, Lacra pra caralho, Esquerdiza pra caralho, Sai lá com o diploma. Vira o que depois essa pessoa? Tu imagina depois essa pessoa virar um professor. Sacou? Essa pessoa depois vira um professor. Vai entrar no mercado de trabalho. Como é que você vai contratar alguém assim, cara? Entendeu? Então, tipo, Pô, cara, Uma criança de oito anos consegue perceber Que tem um erro nesse sistema. Porque como que a gente, Como que melhorou a educação dentro do Brasil? Como que melhorou o ensino dentro do Brasil? É só ninguém mais rodar? É só ninguém mais perder ano? Passou, Nós passamos a ter educação, Ou melhor, ensino, Do nível da Dinamarca, Noruega, Sei lá, Nós estamos nos maiores índices de aprovação do mundo. Quantas pessoas reprovaram esse ano no Brasil? Nenhuma. Só existe uma maneira de tu reprovar hoje de ano, Que é por faltas, né? Por faltas ainda tu pode reprovar. Mas bem conversadinho ali, Você acaba passando de ano igual. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, A mesma coisa que na China não tem morador de rua. Você sabia que na China não tem morador de rua? Não tem morador de rua. Sabe por quê? Porque o Estado não conta mais. Ninguém mais conta os moradores de rua lá. Então não tem. Se uma floresta cair na Amazônia lá, Ela faz barulho ou não? Sabe qual é que era? Então eu disse assim, Pô, uma criança de 8 anos conseguiu ver que tem um problema. De 8 pra 9 pra... Talvez seja até 10, eu não sei, cara. Mas uma criança conseguiu ver o problema. Uma criança conseguiu falar assim, Cara, quer saber? Se não vai mudar nada na minha vida, Se eu não vou ter nenhum tipo de recompensa. Tu acha que a criança tá pensando? Ai, André, mas a criança tem que pensar no futuro dela. Irmão, a criança tá pensando O que ela vai jogar de joguinho de videoguinho Quando chega em casa, irmão. Tá ligado? A criança tá pensando... O máximo que a criança consegue pensar É de Páscoa pra dia da criança, Dia da criança pra aniversário, Aniversário pra Natal. É as únicas 4 coisas que uma criança consegue pensar. O que eu vou ganhar nessas datas? Criança não pensa... Pô, mas se eu formá-lo na escola, Eu não vou ter um emprego bom. Não, irmão. Não tá nem aí pra isso aí, cara. Não tá nem... E é muito difícil de colocar na cabeça uma criança. E se eu fosse eu falei pra minha filha, Pô, você não quer trabalhar com o papai? Quando você crescer, você pode trabalhar com o papai. Não sei o que lá. Não, meu, não. A criança não consegue entender o que é trabalho, O que é retorno, o que é isso. Tá ligado? Ela não consegue ainda entender. Entendeu? Minha filha de 8 anos, eu tento ensinar ela assim, ó. Limpou o quarto? Isso assim, mano, limpei. Ajudou a mamãe a varrer a casa? Ajudei a mamãe a varrer a casa. Então tá aqui, vintão. Entendeu? Guarda lá no cofrinho dela pra depois ela comprar o negócio. Sabe o que eu quero? Então, aos pouquinhos, o cara vai colocando, Vai imbuindo isso na cabeça das crianças. Mas de outra forma, fica difícil mesmo de educar os teus filhos, né? Mas essa parada aí, o gurizinho, o carinha descobriu... Não, não... Cara, ele literalmente, ele falhou em todas as matérias, todas. Falou que a criança... Ele não fica, ele não aparece na aula, ele fica olhando pros lados, Ele pega o caderno e fica fazendo desenho, Ele não consegue... Não é que ele não consegue prestar atenção. Ele não precisa prestar atenção. Entendeu? O que é muito diferente. Ele não precisa prestar atenção. Entendeu? E aí o que ele faz? Ele pega e fala, ó, foda-se tudo essa merda. Entendeu? É foda, irmão. Foda esse negócio de criança aí. É complicadão mesmo, cara. Quem tem filho aí sabe. Quem tem filho sabe que é uma pica. Quem tem filho?